Fala galera linda do canal Rolucassete e hoje vamos fazer um vídeo com uma atriz que é uma das mais queridas de Hollywood Simpatia, beleza e talento, muito talento, vamos falar de Angelina Jolie Se você gosta desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho E não se esqueça, temos a página no Facebook e temos um grupo no Facebook com dicas e discussões de cinema Então participem e bora pro vídeo Ah, lembrando, o primeiro link da descrição é o grupo do Facebook Três bons filmes de Angelina Jolie O primeiro filme que eu escolhi é o filme Colecionador de Ossos, onde ela faz o papel de Amélia Amélia é uma investigadora criminal que vai atrás de um assassino em série Nesse filme o assassino está oculto, você não vai saber quem é o assassino antes do final da trama Então isso é um tipo de trailer de suspense que eu gosto muito Então ela vai atrás de um cara que deixa, ele extrai um pedaço do osso das vítimas Então esse é o cartão de visita desse assassino E um cara interpretado por Denzel Washington, fazendo um papel magnífico Ele é um chefe de polícia ali que sabe tudo de perícia criminal E ela vai ser os olhos e os pés dele ali pra ir nas cenas do crime Pois ele está preso ali em uma cama, não consegue se mover, ele está paraplégico E quem cuida dele é uma outra personagem interpretada por Queen Latifah Que está ótima também no filme E esse cara vai ajudar, vai dar as dicas pra ela De como ela vai solucionar esse crime do assassino em série E vai ser uma luta contra esse Colecionador de Ossos Esse filme realmente é muito interessante E Angelina Jolie se destaca em cenas emocionantes e em cenas viscerais A Angelina Jolie mostra tudo o que ela tem ali naquele filme Um filme até um pouco antigo, de 99 Mas é um filme que se você assistir hoje, ele desce muito bem ainda Eu reassisti e achei muito foda o Colecionador de Ossos Diretor James Mangold Vamos falar do filme Garota Interrompida, também de 1999 Nesse filme temos o Inanna Rider como uma das personagens que foi diagnosticada com um transtorno de borderline E vai para uma clínica psicanalista E depois que ela é enviada a esse hospital psiquiátrico Ela conhece uma sociopata interpretada por Angelina Jolie Que é uma interpretação magnífica Angelina Jolie está tentando fazer a fuga dela ali daquele hospital psiquiátrico Então realmente o filme vai ser interessante Porque ela sempre vai ser a pessoa que quer causar com os demais pacientes Lembra um pouco que é um estranho no Ninho Que o Jack Nixon também é um cara que faz o papel parecido E ela pode ser comparada a atuação do Jack Nixon Porque também ela chegou a vencer o Oscar de melhor atriz coadjuvante Por essa linda interpretação Uppi Goldberg também faz parte do elenco Eu acho que quando a pessoa chega ao auge de ser premiada como ela foi É o auge máximo dela E é um dos filmes mais interessantes que eu já vi É a Angelina Jolie participando Agora vamos avançar para 2008 E vamos falar do filme A Troca Do diretor Clint Eastwood Clint Eastwood é um baita diretor E faz esse mega filme com a Angelina Jolie de atriz principal Angelina Jolie faz o papel de uma mãe solteira Que tem um filho ali de 9 anos de idade E um belo dia ela sai para trabalhar E quando ela volta descobre que o seu filho desapareceu É o garoto Walter desapareceu E depois de 5 meses de buscas exaustivas pelo filho dela A polícia tenta fazer uma coisa que nunca se faz Nunca tente enganar uma mãe Elas sabem de tudo A polícia traz uma criança e diz que essa criança é a filha dela E ela por vários e vários motivos Ela sabe que não é o filho dela É óbvio Por mais que seja parecido e tudo mais E ela tenta provar isso Como colhendo conversas dos professores Os professores dizendo que não é o filho dela Como a estatura que não era a estatura do filho dela E entre outras coisas Ela tenta provar que entregaram um garoto errado para ela Esse garoto também sofre porque ele está ali sendo jogo dos policiais que não quiseram investigar o sumiço da criança E o garoto também acaba sendo um pouco maltratado por ela Porque não é o filho dela E ela realmente está passando por esse drama Um drama muito forte Característico do que o Clint Eastwood gosta de fazer Como em Sobre Meninos e Lobos E outros dramas Que o Clint Eastwood ousa fazer sempre isso Deixar a gente em lágrimas e prantos E Angelina Jolie se destaca muito Porque diferente do que ela já fez em Tomb Raider Em outros filmes como Procurado Ela está fazendo um dramão agora E ela está mostrando que ela é muito boa também nisso Ela é uma atriz muito completa e versátil John Malkovich também está no elenco E também ajuda ela nessa empreitada Então é um elenco gabaritado Com esses dois grandes nomes do cinema E a troca é um dos filmes mais interessantes E está na primeira posição Porque eu acho que mostra a versatilidade de Angelina Jolie Quando ela faz um baita drama Junto com o diretor de renome Que é o Clint Eastwood Que o dirige muito bem Mas ela mostra que ela também tem essa veia E ela sendo uma mãe solteira ali É diferente de qualquer papel que ela faz Por ser uma sex symbol Ou por ser uma atriz de ação Então ali ela mostra versatilidade Competência e talento Então por isso A troca é a primeira posição Um filme que eu mais indico De Angelina Jolie E aí, gostaram dessas dicas? Se inscreva no nosso canal Deixe seu like Ative o sininho E peça aí Qual é o próximo ator Diretor Ou atriz Que vocês querem O vídeo Iremos fazer Até mais galera